Neste momento, enquanto assiste a este vídeo, você está se movendo 85 vezes mais rápido que a velocidade do som. Uau! Cadê meu cinto de segurança? Sim, todos nós estamos girando ao redor do Sol em uma aeronave chamada Terra, a 30 km por segundo, protegidos por uma bolha invisível, a atmosfera. E será que dá para saber onde ela termina e onde o espaço começa? Difícil dizer, já que não há nenhuma fronteira visível. À medida que você sobe e se afasta da superfície, o ar fica mais limpo, menos denso e vai desaparecendo aos poucos. Em determinado momento, ele perde tanta densidade que as asas de um avião param de funcionar. Isso a 100 km de altura, uma hora de viagem se estiver dirigindo de acordo com o limite de velocidade das rodovias. Parabéns, você acabou de deixar a Terra e entrou no cosmos! Pois é, o espaço fica só a 100 km de distância da superfície. Isso é mais que a distância de São Paulo a Campinas, que é de 85 km. E a Estação Espacial Internacional está a 400 km acima da Terra. Isso é menos que a distância do Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Nós ainda nem saímos das fronteiras do país. Há centenas de satélites flutuando em silêncio ao redor do planeta. Não há atmosfera nem barulho algum por lá. Os satélites de GPS orbitam muito mais alto, a 20 mil km, metade do comprimento do Equador da Terra, mas ainda assim menor que o da Grande Muralha da China. E se movimentando a quase o dobro de altura, a incríveis 35 mil km estão os satélites mais altos que pairam acima e ao redor do planeta com a mesma velocidade com a qual a Terra gira. Então, para um observador na superfície como você, eles estão pendurados no céu em um ponto fixo, como se fossem lustres, pois fazem a rotação em uma órbita geossíncrona. E se movimentando mais longe ainda, a 380 mil km, encontramos o maior satélite que circula ao redor do nosso planeta, a Lua. Pode ser grande demais para um satélite, mas ela é surpreendentemente pequena, um quarto do tamanho da Terra e menor que a Ásia em termos de área de superfície. Quanto mais longe você vai, mais surpreendentes os números ficam. Milhões, bilhões de quilômetros. Nós nunca usamos distâncias enormes assim no dia a dia. Só para se ter uma ideia, um milhão de segundos é o mesmo que 11 dias, mas um bilhão de segundos equivalem a 31 anos. Então, para facilitar essa jornada, vamos mudar a velocidade da luz. Tipo quando você acende a luz e vê a lâmpada brilhar imediatamente, com essa velocidade. Agora vamos ver quão grande ou surpreendentemente pequeno é o nosso sistema solar. Vamos começar pelo centro de tudo. Do Sol até Mercúrio, 3 minutos luz. Um dia em Mercúrio dura 176 dias na Terra e um ano lá equivale a 88 anos terrestres. Além disso, você pesaria 38% do que pesa normalmente. Nem precisa fazer dieta. Esse planeta é mais de duas vezes menor que o nosso. Até Vênus, 6 minutos. Eu não aconselho se pesar em Vênus. Faz 460 graus por lá. A pressão dá a sensação de que você está a 900 metros, abaixo do nível do mar. E os ventos atingem até 700 quilômetros por hora. Mas que paraíso! Até a Terra, 8 minutos. Isso quer dizer que se o Sol deixasse de existir agora, só perceberíamos 8 minutos depois. Ah, outra coisa. A rotação do planeta está diminuindo. Então, daqui a 140 milhões de anos, teremos dias que durarão 25 horas. Por falar nisso, já estamos nos movimentando à velocidade da luz. Vamos dar uma passadinha na Lua. Coisa rápida, só um segundo e meio. A Apolo 11 levou 3 dias para cobrir essa mesma distância em 1969. Claro, ela não estava se movimentando a 300 mil quilômetros como a gente pode. A espaçonave andava a 11 quilômetros por segundo. Marte, 13 minutos. O cânion mais extenso e o vulcão mais alto ficam em Marte. Eles são 9 vezes maiores que o Grand Canyon e 3 vezes o tamanho do Monte Everest, respectivamente. Se considerarmos a área, o gigante Monte Olimpo é quase do tamanho da França. Júpiter, 43 minutos. No caminho, passamos pelo cinturão de asteroides, de onde vem grande parte das rochas que vemos como meteoros. O maior planeta do Sistema Solar tem uma tempestade de tamanho planetário, a grande mancha vermelha de Júpiter, onde caberia uma Terra dentro. Júpiter tem 79 luas, e a maior delas, Ganímedes, não é muito menor que o nosso planeta. Saturno, 80 minutos. Galileu foi a primeira pessoa a ver os anéis de Saturno, mas o telescópio dele era pequeno, então ele não os viu como anéis, e sim como orelhas em cada lado do planeta. Os anéis são feitos de gelo, poeira e rochas. Alguns são tão pequenos quanto um grão de areia, enquanto os outros são do tamanho de uma casa. Urano, 160 minutos. Urano fica tão longe que não pode ser visto sem um instrumento óptico, e foi o primeiro planeta descoberto por telescópio. Ele também tem anéis, mas muito menores que os de Saturno, e quase se deita para o lado quando comparado à maioria dos planetas. E não gira para o mesmo lado que os outros, então Urano meio que rola ao redor do Sol. Que planeta mais excêntrico? Netuno, 4 horas-luz. Sua massa equivale a 17 terras, e seu tamanho tem quase 4 diâmetros do nosso planeta. Um ano em Netuno é o mesmo que 165 anos na Terra. Ele foi descoberto matematicamente, e só depois visualmente. E nem se deu trabalho de aterrissar lá. Assim como os outros gigantes gasosos, Netuno não tem superfície sólida. Do Sol a Plutão, 5,5 horas-luz. Oficialmente, Plutão pode já não ser mais um planeta. Provavelmente porque outros planetas têm luas maiores que ele. Mas trata-se de um velho conhecido, então não podemos deixá-lo de fora. Plutão é tão pequeno que daria para colocá-lo dentro da América do Sul. Esse planeta anão leva quase 250 anos terrestres para dar uma volta inteira ao redor do Sol. Ele nem completou a que estava fazendo quando foi descoberto. E isso só acontecerá no ano de 2178. Eu nem estarei mais aqui. À 6 horas-luz de distância da órbita de Plutão, encontramos Éris, o maior planeta anão do nosso sistema solar. Ele é maior que Plutão e costuma ficar mais longe também, mas às vezes está mais próximo do Sol do que o vizinho ex-planeta. Mesmo assim, um ano em Éris equivale a 560 anos na Terra. Onde nós estávamos 560 anos atrás? Ah sim, no século XV, quando o Cristóvão Colombo nem tinha pisado no novo mundo ainda. Planetas anões como Plutão e Éris abrem passagem para o Cinturão de Kuiper, a área cheia de milhões de corpos congelados de onde muitos cometas de período curto vêm. O Cinturão tem aproximadamente 3 horas-luz de comprimento e nos afastamos cada vez mais da Terra. Além dele, tem a famosa nuvem de Oort, que é composta em grande parte por mais objetos gelados. Ela começa 2 mil vezes mais distante do Sol do que a nossa Terra. São necessários 11 dias-luz para chegar lá e termina, de acordo com as deduções de especialistas, 3 meses-luz depois. Enquanto deixamos nosso sistema solar, tchauzinho, você descobre que mal saímos do próprio quintal. A estrela mais próxima da nossa, a próxima Centauri, fica a 4,2 anos-luz de distância. Em termos galácticos, é a nossa vizinha de frente. A Via Láctea consiste de 2 a 4 bilhões de estrelas, até onde sabemos. A mais distante dentro de nossa galáxia que ainda conseguimos ver, fica a 59 mil anos-luz de distância. Mesmo assim, em uma escala cósmica, isso significa que está dentro de casa. Para ir de uma ponta a outra da Via Láctea, seriam necessários 100 mil anos-luz. Além dela, há outras galáxias, e quando as observamos, algo estranho acontece. Se você observar uma imagem feita pelo Hubble de uma galáxia distante, perceberá que ela parece um pouco com um caleidoscópio, como se estivesse olhando para um monte de galáxias idênticas. Mas é só uma. É porque a gravidade distorce a relação espaço-tempo e meio que reflete a luz como se fosse uma lente. No fim das contas, temos o mesmo objeto projetado várias vezes. Além disso, as distâncias imensas do espaço sideral não param de aumentar. A galáxia mais distante e ainda visível fica a 13,3 bilhões de anos-luz de distância. O universo observável tem 13,8 bilhões de anos-luz de idade e um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz. Bilhões! Lembra do quanto essa quantidade é enorme? 31 anos em segundos! Um bilhão de formigas tem o mesmo peso de um elefante. Agora pense nisso em anos-luz. Multiplique por 93. Ai, meu cérebro! E esse número só aumenta, mas a relação espaço-tempo é uma coisa engraçada. Você consegue medir o diâmetro de 93 bilhões de anos-luz do universo, mas precisaria de uma fita métrica de borracha bem elástica, pois ele não para de expandir. O número seria o mesmo, mas a distância continuaria crescendo. Então, quando você pensa no seu planeta voando ao redor do Sol mais rápido que a velocidade do som e girando em seu próprio eixo, tudo parece tranquilo. Na escala do universo, quase não estamos nos mexendo. Ok, minha cuca já fundiu aqui. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos que podem lhe interessar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau, tchau.